A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas acatou por unanimidade de votos o recurso do Ministério Público contra Vera Lúcia do Carmo e José Braz de Moura. Eles são acusados do crime de violação de sepultura e ocultação de cadáver. A decisão determina a devolução do processo à primeira instância para uma nova sentença. O juiz havia acolhido a teste de prescrição, mas segundo o desembargador relator, Lando Manso, os crimes só prescrevem no dia 26 de março de 2009, quando se completa oito anos do recebimento da denúncia. A decisão não pode ser acatada, a decisão da prescrição, visto que a pretensão punitiva não prescreveu, pois a prescrição começa a contar a partir do recebimento da denúncia, porque houve a interrupção da prescrição com o recebimento da denúncia, em 26 de março do ano de 2001. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.